Ele merecia ganhar um troféu Campeão em só me fazer raiva Me tira do sério e já se tornou O motivo das minhas cachaças Ele é a confusão em pessoa E no meu coração fez tanto estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado? Sabe a desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ele me fez Peguei, tô pegando e pegarei Sabe a desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ele me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ele nunca perde a ver Ela merecia ganhar um troféu Campeão em só me fazer raiva Me tira do sério e já se tornou Os motivos das minhas cachaças Ela é a confusão em pessoa E no meu coração fez tanto estrago Mas dessa vez eu terminei de boa E sabe qual foi o resultado? Sabe a desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei E sabe a desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei Ela nunca perde a ver Peraí, tá desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei E sabe a desgrama do meu ex Peguei, tô pegando e pegarei Depois de tudo que ela me fez Peguei, tô pegando e pegarei